A Pai do Senhor, que eu vou louvor a Deus com esse lindo, que possa trazer esperança ao seu coração e te motivar a não parar. Amém? Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. E vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno. Já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você vai caminhar muito ainda. Muito ainda. Creia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse testemunho vai servir para alcançar vidas e transformar alguém de novo. E vai restaurar alguém de novo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno. Já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Eu sou Jesus, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não vai parar. Amém?